E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um revestimento com placas de EPS, vocês vão ver que é bem tranquilo para revestir essa parede, observe a qualidade dessa parede, para ficar resistente vamos utilizar a tela de galinheiro, essa aqui é a tela de plástico, no final do vídeo eu vou deixar um pequeno teste de resistência que eu coloquei na área externa, aqui vamos fazer na área interna, como deixar no prumo pessoal, como deixar essa parede retinha aqui, vamos utilizar a régua, vocês vão ver que é bem tranquilo, se gostar do vídeo deixa o like, ainda não é inscrito, já se inscreve, vamos lá passo a passo, valeu galera, aqui eu vou usar placa de 10 milímetros, ou seja 1 centímetro, olha só, esse isopor é um T4, a gente chama, vocês encontram na isobraga, vou deixar o link na descrição, argamassa AC2, se você quiser o isolamento térmico aqui, bem melhor, recomendo aí placas de 30 milímetros, aí você vai ter isolamento térmico top e o isolamento acústico, essa placa aqui na verdade é para a gente tirar esse aspecto feio, vai ter um isolamento? Vai ter, mas não vai ser um resultado bom, como se você fosse usar um isopor mais grosso, tá? Então se você quer isolamento térmico acústico, usa isopor mais grosso, se quer só tirar o aspecto, pode fazer isso aqui, como eu já falei, argamassa AC2, processo aqui galera, é você preencher todo o seu isopor, não pode ficar nenhuma parte sem passar, tá? Sem preencher, esse isopor ele é mais duro, pessoal, se fosse um isopor comum, ele já tinha quebrado aquela parte ali que entortou, então, além de ser anti-chamas, é um isopor denso, tá? É um T4, ele é bem mais resistente que o comum. Então, passei argamassa em toda a minha placa, o processo aqui vocês vão ver que é bem tranquilo, deixa eu só afastar essa mesa, para a gente já iniciar. Olha só galera, aqui, deixa eu mostrar de perto para vocês verem, tem a marcação de uma linha, e por que? Eu quero deixar dois dedos do chão, porque esse piso ainda vai regularizar, tá? Eu vou deixar dois dedos do chão, já peguei aqui, ali vai dar bem alto, mas eu quero pegar o mínimo possível aqui. Pessoal, processo, vem com a placa, encosta, levanta até a sua marcação, aqui eu bati o nível certinho, se a sua placa sujar, fica tranquilo, porque vai ter a tela para cobrir. Muito importante, a primeira placa está no nível, porque as demais a gente só vai encostar e pressionar. Olha só pessoal, vai encostar, levanta um pouquinho. Está na sua marcação, como eu falei, pressiona um pouco, tá? Aqui ela quebrou quando eu peguei, mas não tem problema, ela bateu ali no chão. Próxima placa aqui pessoal, já recortei no tamanho. Próxima placa, pessoal, vamos encostar aqui, vou mostrar um detalhe para vocês. Então aqui eu vou pegar a placa, vou encostar em cima da outra. Só que, olha como a parede está fora. Então se acontecer isso aí com vocês, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque aqui a gente depois corrige. Próxima placa, vamos fazendo a amarração. Então essa em pé, a próxima vai ser aqui deitada. Encostou em cima da outra, encosta aqui, ainda não pressiona. Assim que finalizar aqui, eu vou pegar a régua, já vou mostrar para vocês como deixar todas as placas niveladas. Pode colocar deitada também, porque ela vai amarrar de baixo. Pega no meio certinho. Beleza, e agora? Agora eu vou pegar a régua e vou mostrar para vocês como é fácil. As placas, elas precisam ficar 100% da mesma altura, tá? Então, você vai encostar aqui, ó, e vai pressionar. Pressiona, já fica, pessoal, já fica da mesma altura, ó. A placa chega e fica da mesma altura. Observe a régua. É isso aqui que eu falo. Olha o padrão aqui do bloco lá em cima. Está tudo desnivelado, não está 100%, está fora do prumo. Como chegar no prumo? É a massa. Você coloca a massa na placa, e ao você pressionar a régua aqui, as placas ficam da mesma altura, pessoal. Eu vou fazer isso aqui em todas as placas. Não vai ser só nessa, não. Só ao encostar aqui, eu vou fazer isso. Eu vou pressionar para que fique 100%. Próxima placa aqui, pessoal. Olha só. Então, vai encostar. Eu já cortei no tamanho. Fiz um dente aqui. Você vai trabalhar com esse sistema também. Por acaso, chegou aqui no final. Não dá a placa. Corta. Faz um dente igual eu fiz. Olha só, galera. Processo aqui. É o mesmo. A gente vai colocar as placas. Colocou mais ou menos umas quatro placas. Pressiona a régua. Chegar na parte de cima, eu retorno com o vídeo normal para a gente já finalizar a parte de cima para vocês verem. Pessoal, nossa argamassa é a mesma que a gente instalou. Agora é o seguinte, ó. Vamos fazer esse processo para depois entrar com a tela. Então, vamos passar em toda a nossa placa. Olha só, galera. Pega embaixo. Deixa um pouco de excesso que é para quando a gente pressionar a desempenadeira por cima da tela a massa cobrir a tela. Então, aí pode aplicar uma camada generosa. Eu vou fazer mais ou menos aqui um metro e meio, que é o tamanho da tela. Depois eu passo na parte de cima e completo. agora vamos entrar com a nossa tela de galinheiro. Olha o tamanho da tela, pessoal. Eu já comprei ela nesse tamanho, tá? Então, eu vou encostar aqui. Vou travar com os palitos desse lado. Olha só. Então, aqui a mulher está me ajudando do outro lado. Muito obrigado, moça. E olha só, pessoal. Agora eu vou pegar a desempenadeira e vou pressionar um pouco para ela ficar colada. só aqui na parte de cima. Se ela passar um pouquinho aqui, a gente recorta, tá? Como eu falei, ela não pode ficar com ondas. Ela tem que colar aqui certinho. Ficou passando aqui, a gente vem com o estilete e recorta. Na parte de baixo, provavelmente vai passar. Mas o interessante é que ela preenche a placa toda. Olha só, pessoal. Eu primeiro vou esticar aqui a parte de cima só para colar. Só que observa aqui, ó. Essa rede, ela não pode ficar assim. Ela tem que colar igual colou aqui em cima. Então, conforme você vai passar a desempenadeira, ela vai esticar. Agora vamos passar um pouquinho de argamassa só para cobrir a tela. Olha só. Então, aqui, ó. Tranquilo. Pregar a argamassa. Só espalhar aqui, pessoal. Com mais uma mão, já vai ficar no jeito. Pessoal, a parede já está no jeito. É só entrar com a tinta. Eu não vou entrar com a tinta porque eu quero ela belezinha. Então, para isso, eu vou usar a massa corrida, tá? No caso, vamos usar a massa corrida. Aqui, a aplicação é bem tranquila. Simplesmente você vai pegar, vai passar a massa e vai esticar. Eu quero um acabamento beleza. Esse é o motivo que eu vou usar. Caso contrário, eu ia só pintar na cor desejada. Estava no jeito. Então, o que acontece? Eu vou passar massa corrida, eu vou lixar, depois eu vou trazer o resultado para vocês. Tirou o concreto, tá? A parede aqui, ela não vai quebrar. Pode empurrar aqui, pode bater, que você não vai quebrar a sua parede. A não ser que você pegue alguma coisa, tipo uma marreta ou um martelo e bata. 100% aqui no prumo. Então, está 100% no prumo. E é isso aí, pessoal. Muito fácil de fazer. Eu vou terminar aqui e já retorno. E vamos de resultado final. E olha só, pessoal. Estava nesse padrão aqui. Olha que coisa linda que ficou. Deixa eu afastar para vocês verem. Coloquei aqui umas plantas só para decorar um pouquinho. Espero que vocês gostem do resultado. Se gostar, deixa o like. Olha esse acabamento, pessoal. Lá em cima. Ficou num ponto de forro. Na parte de baixo aqui, ó. Vou mostrar desse lado aqui para vocês verem. Aqui vai ter mais um contrapiso para nivelar. Ficou ali no ponto também. Então, vai chegar a altura e depois vem o piso, tá? Então, no caso de vocês aí, se tiver com piso, vocês vão descer até embaixo. Pode encostar no piso. Olha que top, pessoal. Como eu estava falando, gostou do vídeo? Deixa o like. Ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Deixa o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacana, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Pessoal, é como eu falei, essa parede ficou no prumo. É só você vir com a régua seguindo aí todo o passo a passo direitinho que vocês vão ter uma parede 100% nivelada, tá? E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. e até o próximo vídeo.